Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem vos fala é o Mulusquete, vamos para mais um episódio de Doki Doki Literatura Club Plus Hoje nós não teremos gameplay, hoje a gente vai explorar os arquivos do jogo, é isso mesmo, hoje a gente tem muita coisa pra explorar, tá? A gente vai, vamos teorizar bem, vamos pensar, eu não assisti vídeo de ninguém, eu não li porcaria nenhuma na internet, eu tô só pela minha experiência de Doki Doki e com vocês Bom, hoje eu não tô com o jogo aqui em tela cheia, né? Vocês estão vendo aqui a minha área de trabalho do meu desktop, tá? E o que eu vou fazer? A gente vai explorar alguns arquivos do jogo, tá? Porque a gente vai começar a entender um pouco mais o que é esse computador aqui que a gente tá iniciando, que isso aqui não tinha O que é Metaverse Enterprise Solutions, tentar ter alguma resposta sobre isso, tentar entender o que é o Team Salvato, que é a equipe que produziu o jogo A gente vai tentar entender um pouco de cada coisa, então sejam bem-vindos, deixe seu gostei aí e vamos embora Bom, primeira coisa gente, porque eu tô jogando em tela, vocês estão vendo o monitor do meu computador Porque, pra gente acessar arquivos secretos do jogo, pra entender um pouco mais sobre Doki Doki E como eu já vim dizendo, Doki Doki é um jogo muito legal, Visual 9 e tudo mais, mas é mentira, é tudo mentira Porque, na realidade, é um software, é um programa, a gente sabe que um jogo é um jogo, não é a realidade Mas, aqui, o jogo dentro do jogo não é a realidade, não sei se isso fica meio claro Mas, bom, a gente vai entendendo com o tempo, porque a Mônica, na realidade, a minha teoria é que ela é uma inteligência artificial Que ela tá, tão dando dados pra ela, pra ela aprender a reagir a ações Então, tipo, se eu bater em alguém, mostrar pra Mônica uma cena de duas pessoas saindo no soco E eu dizer, Mônica, isso é errado, tu tem que fazer as pessoas se separarem A Mônica vai aprender que aquilo é errado e precisa separar a briga É por aí que vai a minha compreensão, tá? Eu não tô, eu não sei muito sobre inteligência artificial, teoria de inteligência artificial Porque a minha área não é da computação, então eu posso falar alguma bobagem Mas inteligência artificial, pelo que eu compreendo, é aprendizado de máquina, né? Inteligência artificial é desenvolver aprendizado de máquina e aqui é desenvolver o aprendizado da Mônica Mas vou parar de enrolar e vambora Seguinte, gente, pelo que eu sei, são sete arquivos secretos dentro aqui da pasta arquivos do jogo, tá? Que a gente vai acessar Eu dei uma ordenada, mais ou menos, pra gente tentar entender um pouco da lógica pra gente conseguir Então por quê? Como eu tava dizendo, por que a gente precisa aqui? Porque a gente tem que alterar o horário do meu Windows É sério, pra acessar esses arquivos, porque alterando o horário do Windows Se vocês verem aqui, ó, 14h35, no jogo é 14h35 na vida real Então, o primeiro horário a gente tem que colocar em 8h33 Por isso, eu coloquei aqui, ó Eu vou mudar aqui, 8h30e3, beleza? E a gente tem que ir na pasta aqui, interno, 3, 3, 4 Não, desculpa, errei 3, 4, 4, perdão, gente 3, 4, 4 E vai ter esse arquivo MES Que a gente vai poder ler, então vamos lá Infraestrutura, software, sistemas de comunicação Entendemos os desafios modernos de administrar uma empresa com eficiência e confiabilidade É por isso que você pode contar conosco pra fazer o trabalho Para que possa se concentrar no negócio que mais importa Com engenheiros de primeira classe e especialistas líderes da indústria Metaverse Enterprise Por isso deve ser o significado da sigla MES, né? Solutions sempre fornecerá soluções duradouras A análise de custo por ano mostra que a solução da Metaverse economiza até 30% no longo prazo E nosso modelo flexível de suporte garante qualidade no preço certo para o tamanho da sua empresa Seu tempo é valioso É por isso que desde o planejamento passando pelo projeto até a instalação Nossos especialistas fazem o trabalho pra ver você Basta preencher o nosso questionário simples pra que nossa equipe recomende o plano certo E faça um orçamento acessível A excelência está logo aqui Com soluções com que você pode contar a especialistas em que você pode confiar Essa é a nossa promessa pra você Você está em boa companhia Bom, esse documento parece ser um documento que explica A Metaverse A Metaverse vem vendendo essa imagem como uma empresa que desenvolve programas de computador E vai oferecer engenheiros pro projeto Que eu não sei se o projeto é o próprio Doki Doki Literature Club Então será que a galera, alguém contratou a Metaverse pra fazer um jogo E por isso tem, tipo a gente abre o computador e diz aqui Metaverse Enterprise Interessante Vamos pro segundo arquivo Que fala sobre o projeto de Doki Doki Literature Club A gente tem que acessar ele no horário de meio-dia e 55 Tá? Meio-dia e 55 Na pasta É... cadê? É 404 404 DDLC Ó Ó, meio-dia e 56 Passou um minuto e o jogo me trancou, tá ligado? Que desgraça Então vamos lá, meio-dia e 55 Aqui Vamos ver Doki Doki Literature Club Bem-vindos à Rebelião Estamos todos trabalhando com afinco com nossos trabalhos em risco Então melhor nos divertirmos com ele também, né? Entendo totalmente porque a Paula Legal Aqui eu vou abrir um parênteses Gente, vocês vão escutar alguns nomes de alguns personagens Que a gente vai entender um pouco mais no e-mail É como se fosse uma equipe, né? Então guarde bem os nomes Entendendo totalmente porque Paula quer se apressar na coleta de dados Mas minha proposta é Concentrar um pouco dos nossos esforços Em construir algumas novas funcionalidades Para tornar a conexão em tempo real com a VM VM é outra palavra que a gente vai encontrar aqui bastante É máquina virtual Virtual Machine, né? Vamos chamar de máquina virtual É... para tornar a conexão em tempo real com a máquina virtual mais útil e divertida Resumindo Se estamos simulando um universo em miniatura Então meio que é um desperdício não poder passar ali um tempo de qualidade, certo? Mas na verdade acho que envolver tudo isso com o disfarce de um videogame É uma maneira ótima e hilária de cobrir nossos rastros E se fizermos um bom trabalho Talvez possamos até apresentá-lo a Paula como uma tarefa útil Argumentos-chave 5 a 6 horas de miséria, pavor e garotas bonitas Aprender através das crises existenciais dos outros Como lidar com seu próprio universo simulado Testemunhar a destruição de um universo repetidamente Em forma de videogame Haha, isso vai ser incrível demais E não, a ironia não se perde em mim Criar uma equipe secreta dentro de uma equipe secreta é mais do que eu poderia imaginar E olha que trabalhamos literalmente pra Metaverse Enterprise Solutions Podemos inventar um nome falso de estúdio de jogos e tudo também Obviamente, sem planos de ir a público com isso Mas seria uma boa parte de todo o disfarce Além disso, quero um nome de equipe legal Que nos faça sentir como um grupo de heróis por salvar o universo Brincadeira Mas pelo menos estamos salvando nossos empregos Algo tipo Team Salvation É o Team Salvato É o time que desenvolveu Doki Doki, né? É interessante Então vamos lá, o que a gente pode pensar desse arquivo? Bom, ele fala sobre o desenvolvimento de Doki Doki, né? Fala que é um jogo que tá dentro do computador numa máquina virtual Gente, existe um tipo de computador Que... existe não Existem uns programas que vocês já devem ter visto aí no YouTube Se você pesquisar Enchendo o meu computador de vírus As pessoas, elas não enchem o seu computador de vírus Elas enchem uma máquina virtual Pra isso parecer É um simulador de um computador É isso que a gente tá vendo aqui na tela Isso é um simulador de computador Que se vocês perceberem Isso aqui é a mesma coisa do que isso aqui, né? Que é um menu inicial E aqui é a mesma coisa Aqui é um computador sendo simulado Que pelo visto tá pela Metaverse Enterprise É uma máquina virtual da Metaverse Enterprise No qual a gente pode iniciar Doki Doki Então ó, a mesma coisa que um computador Que dá de puxar os quadrados Que nem dá de puxar aqui no computador da vida real Interessante? Então essa é a máquina virtual Pelo visto, a galera que tava programando Inventou de dar uma zoada também E fazer a Mônica, né? Que é a personagem que eu defendo assim Como a inteligência artificial Aprender com as outras personagens Que é uma coisa que a gente vê bastante aqui Nas histórias paralelas, né? A Mônica aprendendo a relação das personagens Aprendendo a se relacionar com as personagens E tudo mais E isso influi diretamente no próprio aprendizado de máquina E a Mônica seria uma IA que teria a noção Que o mundo seria falso Como a gente pode ver pelo arquivo Então isso é bem interessante Porque no final do jogo A Mônica definitivamente Ela percebe que tudo é falso Bom, vamos seguir então O nosso próximo documento é Plano de projeto, tá? O horário dele é 2h40 Então vamos lá 2h40 Isso O arquivo Ele tá na pasta 2 2, 2, 1 Aqui Esboço do plano de projeto Síntese de alto nível Criar versão legível para humanos Dos resultados do Fabric Benchmark Sugerindo que vivemos em universo simulado Tá Aqui deve ser a própria criação do jogo Pra mostrar que a gente vive num universo simulado Tipo, pra mostrar É a criação do jogo em si, né? Do projeto Emular Fabric Benchmark resulta em um ambiente virtualizado Ok Seria a construção do ambiente virtual que a gente tá usando Construir parâmetros para iterações genéticas Nível de acesso personalizado elevado pra uma ou mais entidades Não faço ideia Iterar até que a simulação fique estável para o limite de tempo alvo Este é o nosso universo simulado em pequena escala Observar os efeitos de acesso elevado conhecimento da simulação Aqui fala da inteligência artificial, né? Observar os efeitos de acesso de elevado conhecimento da simulação Coletar gravar dados Que é aprender, né? Convencer a alta administração de que é um empreendimento lucrativo usando os resultados Nota Não passar por Barry Ir direto pra alta administração Parece que Barry seria alguém que iria barrar esse projeto Oito Conseguir a promoção Emprego salvos Possíveis membros da equipe Ro tem mais conhecimento Acesso ao Commander Quantum Server Algum servidor de comando quântico O nome do servidor é Commander Quantum O RAV Segundo depois da Ro Lib Corrija o esquema de nomes em conflito com a pasta Lib Ivi Claro, por que não? Outros? Eles perguntam outras pessoas pra esse membro dessa equipe Máquina Virtual 1 Projeto atual Simulação em pequena escala VM2 Máquina Virtual 2 Projeto futuro Simulação em média escala Detalhes da Máquina Virtual 1 Literatura é igual Produção de bens de texto e coleta de dados fácil Eu acho que aqui é interessante ver que Produzir literatura é coletar dados pra formar um texto Vamos lá Quatro entidades Entidades refere-se a quatro personagens Mônica, Sayori, Natsuki e Yuri Espaço físico pequeno Eficiente pra interações genéticas e de servidor É ao cenário de fundo Não tem muita coisa já que é um visão novel Permissão de acesso altamente elevada Cria uma janela de conexão muito estável Pra coleta de dados em troca de cenários simulados menos realísticos Eu acredito que aqui é o plano de projeto É um plano de projeto da VM1 Da Máquina Virtual 1 Que é o Doki Doki em si Que aqui é o projeto que eu quero dizer Eles construíram um software No qual tem uma inteligência artificial Que é a Mônica Que aprende com as nossas escolhas Dentro desse pequeno universo simulado Que é o computador da Enterprise Que é nessa máquina virtual A Mônica iria aprender E a gente iria coletar dados Pegar dados através dessa simulação E a gente produziria um mega software No entanto, esse seria primeiro o VM1 Projeto atual em simulação de pequena escala E o VM2 seria um projeto futuro em média escala Um projeto maior Aí tem a equipe Tem algum desses nomes que aparecem no e-mail Como o IV O IV aparece nos e-mails Que a gente vai ler depois E o ideal O objetivo é conseguir promoção Ser promovido Então tipo Somos meros engenheiros de software Então vamos fazer algo fantástico E seremos promovidos E teremos empregos salvos Então a ideia é passar pra alta administração Sem passar pelo tal do Barry Interessante né Aqui é o plano de projeto Eu não sei se é pro próprio Doki Doki Literatura Club em si Ou só pro jogo né Doki Doki Ou pra inteligência artificial Mônica Beleza Vamos lá Notas de reunião .2 O horário aqui a gente tem que botar É 9h15 da manhã Pra gente acessar esse arquivo Tá Gente se eu acessar o arquivo fora do horário Ele simplesmente não vai abrir Tá Notas de reunião 2 Pasta 1 Vamos lá 1 3 0 Lib Lembra? Era uma das pessoas Trabalho promissor na gravação de atividade simulação em script Jogável Igual a A forma observável não é um jogo Mantenha o foco Eve Então parece que o Eve deu Lib deu aqui né É o Lib deu A ideia de que o script né Que é o código Tudo que é isso que a gente tá vendo gente Você tava olhando agora pra tela do celular É tudo código tá É tudo código Que foi transformado em pixel Pra gente ver E é um computador Tudo é a base de código de programação E aqui ele diz que o script tá pronto Da simulação Né Tá promissor na coisa de simular De aprender E o jogável E o Eve Quer que ele seja jogável Pelo visto ele não tá Fingir digitar coisas importantes Enquanto espera que todos voltem Ao tópico às 4h30 A tópico às 4h30 Ainda tem como alvo O tempo final Tá Alguém parece que tava enrolando Do trabalho Ou algo assim Atribuir nomes A entidade simulada Pra facilitar a referência Ó Atribuir nomes A entidades simuladas Entidades simuladas A gente pode entender Como Os personagens ABCD Deve ser o suficiente 1, 2, 3 Usar nomes reais Apenas encoraja A tratá-los como Bichinhos de estimação Em vez de entidades simuladas Todo mundo está tentando Inventar nomes estúpidos Agora Será que as entidades simuladas Seriam as personagens? Porque se a gente for pensar A gente poderia chamar A personagem A Que é uma Tsundei De cabelo rosa Nós podemos chamar A entidade B Que é de cabelo roxo Que tem auto-tomutilação Personagem C Que é a personagem Que tem depressão E a personagem D Que é a própria Inteligência artificial Que a gente vai alimentar Entendeu? Então eles aqui Usar nomes reais Apenas encoraja A tratá-los Como bichinhos de estimação Em vez de entidades simuladas Mais uma vez Trazendo aquela ideia Tipo Gente Eles são só código De programação Não são bichinhos Não são pessoas reais São programas E aqui provavelmente Seja a nomeação Das personagens Simulação de controle Criar uma máquina virtual Idêntica Sem que a entidade A Tenha elevadas Permissões de acesso Entidade A é a Mônica Criar uma máquina virtual Idêntica Sem que a Mônica Tenha alto acesso De mexer nos arquivos Porque a gente sabe Que a Mônica Mexe nos arquivos Do jogo bastante Parece improvável Nada se aproximou Até agora Clonar a máquina virtual 1 O mesmo acesso elevado Mas impedir Que a entidade descubra Ou seja Aqui a ideia É ensinar A Mônica Que a Mônica Seria uma inteligência artificial Que vai aprendendo No entanto Não permitir Que ela descubra Que ela pode mexer Nos arquivos Ela tem acesso As coisas mais elevadas Mas ela também Não pode aprender Que ela é uma simulação Vocês entendem? Porque isso encaixa Muito com o jogo Porque a Mônica Na realidade Quando a gente termina o jogo Ela fica Nossa é tudo uma simulação Eu sei que isso é um jogo Mas a gente vai ficar aqui Junto pra sempre Eu, tu e tu e você E pelo visto Ela quebra isso Ela descobre Que tudo é uma simulação Que ela é só um software Que ela é códigos E tudo mais Doido né? Parece complicado Mas plausível Reunião depois do horário De novo Eu não sei se isso é um código Ou uma risada de internet Hoje em dia As pessoas riem de qualquer jeito Na internet Talvez possa ser um código Mas não sei se faz Algum sentido Ok Agora a gente vai pra notas de reunião Três Tá? As notas de reunião Três Elas estão no horário Aqui das Uma e cinquenta e oito Da manhã Uma baita reunião No meio da madruga Então vamos lá Uma e cinquenta e oito Da manhã O horário Gente É Não A pasta é Zero Três Zero Vamos lá Simulação de controle Progresso Ideia Retrato um pouco antes no tempo Comparar o final da simulação de controle Com o início da V1 Melhor comparação do que ambos serem paralelos Simulação de controle madura Vezes Máquina virtual 1 de referência Mais fácil detectar falhas Para ocultar elevadas permissões de acesso Quinta entidade na V1 Não faz parte do modelo genético original Não presente em despejo de dados Muito bizarro Ivi está menos falante hoje Fim da reunião no prazo Meio dia e cinquenta e cinco Oh meu Deus Interessante né Primeiro aqui no início Ele parece ser bem Fizeram uma simulação de controle Testaram Fizeram um teste Comparar o final da simulação Controle do início Estava comparando a simulação Com a máquina virtual 1 Aí tiveram ali Uma simulação de controle madura Vezes a referência da máquina virtual 1 E olha só que legal esse último Mais fácil detectar falhas Para ocultar elevadas permissões de acesso Então parece que eles estavam tentando pegar Um monte de falhas De vulnerabilidades No qual a inteligência artificial Pudesse tipo Opa Eu posso deletar esse arquivo Que legal Eu não sabia Então eles estão tentando esconder Por exemplo esse arquivo Que ela poderia mexer E tentando esconder Isso é interessante Para as transmissões de acesso Da própria Mônica Quinta entidade na máquina virtual 1 Não faz parte do modelo genético original Não presente em despejo de dados Muito bizarro Temos 4 entidades A princípio que a gente está supondo Que seja a Natsuki A Yuri A Sayori E a Mônica Uma quinta entidade Teria outra personagem Não faz parte do modelo genético original Que é o modelo das personagens E suas relações E saber e não saber Gostos e não Então toda a linha de relação Das 4 personagens Estão conectadas Mas ela não faz parte Essa quinta entidade E não está presente nos dados Muito bizarro Será que tem alguma personagem escondida E a gente não sabe Interessante O Yvi está menos falante Estranho Tá Agora a gente vai para o 14.txt É o nome do arquivo Tá Então vamos lá O horário é 14 E 14 É engraçado que é 14 e 14 O nome do arquivo é 14.txt Ele fica na pasta Interno 5 0 1 E aqui Olha só Parece que escreveram uma carta para o Yvi E foi da Paula Yvi Para onde estão indo os anos? Você não tem a impressão de que Desde que nos formamos Somos apenas os mesmos idiotas universitários Mas em situações cada vez mais adultas? Eu me sinto assim Eu me sinto assim pessoalmente Enfim É difícil acreditar o quanto pode acontecer em apenas um ano Mas todas as minhas lembranças deste ano estão cheias de lembranças do porquê você ter sido meu melhor amigo por tanto tempo Minha gratidão por você é maior do que as montanhas em que vou viver depois de fingir minha morte Vira para você realmente cogitando esse plano depois de me ajudar a terminar com Daphne Até hoje nunca sei se você está falando sério ou brincando sobre as coisas Ou sobre a vida em geral Mas acho que eu ia explodir se não tivesse você para me lembrar que as coisas nunca importam tanto quanto parecem no momento E que vai dar tudo certo Imagine se nós realmente acabarmos trabalhando juntos na metaverse Acho que esse é o único jeito que eu conseguiria lidar com um trabalho de escritório banal Sei que você disse que sua indicação de mim não vai muito longe Porque não é engenheiro sênior Mas como estou saindo de um momento pessoal difícil É o futuro que imagino para mim todos os dias Sinto muito por sempre trazer um monte de estresse Sempre sinto que quero fazer mais por você Porque o tanto que você faz por mim Parece ser mais do que qualquer coisa que eu poderia devolver Você me inspira sempre a melhorar E quando não acredita em mim Mantenha a motivação de me tornar uma pessoa melhor Para que eu possa mostrar todas as minhas melhores qualidades para você Eu te amo e sempre vou te amar Até enfrentarmos juntos o fim do mundo Tomara que a gente tenha mais 14 milhões de anos de amizade Com amor eterno, Paula Parece que o Yves estava indicando a Paula para trabalhar na metaverse Interessante, parece que o Yves ajudou ela com coisas do passado Interessante, ele tem uma relação com a tal da Paula E o Yves é um dos personagens que está envolvido Uma das pessoas que está envolvida na construção do software Do programa, que ele está envolvido Esse aqui que a gente está falando nesse vídeo Interessante a relação dele com a Paula E o nosso último texto, gente, que a gente vai ver É Ideias para o Nome da Faixa 6 Vamos abrir aqui e ver qual é a faixa 6 A faixa 6 é Pânico do Poema Que é essa musiquinha Interessante, peraí, 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 vamos parar a musiquinha Que eu também, ninguém merece essa musiquinha, né Então vamos lá 4 e 30 da manhã Eu não sei porque eles estavam pensando o nome para essa música, tá A pasta é 1, 2, 3 Então vamos lá 1, 2, 3 Operação não é brincadeira Por Yves Lester Que é um personagem que a gente acabou de ver, né Faixa de simulação de controle Ali, 6 ideias de nomes Trabalhar em conjunto Tempo de discussão Hora do debate Sessão de brainstorming Escute Hora de trabalhar em equipe Vamos discutir Vamos trabalhar em equipe Eu vou lidar com isso Líder Assuma a liderança Nomes de rosto De rosto de texto Talvez para outra faixa O30 0, 0, 3, 0 Tá, carinha e W É apenas refletindo Um título Para essa trilha sonora Que é Poenic É Panic Poema em pânico Desculpa Tá Interessante, né, gente Porque esses e-mails Eles revelam Esses documentos Revelam algumas informações Meio secretas E tudo mais Mas gente Vamos tentar Juntar tudo isso Depois Agora a gente vai ver os e-mails, tá Olha só Vamos ver uma coisa bem interessante Porque os e-mails Eles tem toda uma datação E são todos de dezembro Tá Eu não sei se ele Putz, isso é complicado Porque Na organização norte-americana No sistema norte-americano Estadunidense Né, mano Aqui é dia, mês e ano Para nós é dia, mês e ano Nos Estados Unidos é mês, dia e ano Eu acredito Que é Que aqui Tá no português Que parece ser Doze, 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 doze Ninguém iria mandar e-mail Só no dia doze Então eu acredito que é Dia dois de dezembro de dois mil e dezenove Dia três de dezembro de dois mil e dezenove Dia quatro de dezembro de dois mil e dezenove Então Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Não sei se tem mais algum e-mail Espero que eu tenha pegado todos Então se você acha que tem mais algum e-mail Ou que eu perdi algum Por favor, comenta aqui embaixo Então vamos lá Para Rotifer Doze de dezembro de dois mil e dezenove Dados binários na máquina virtual dois De rotifer Ponto mess Ponto local Então é um funcionário da Metaverse Enterprise Para um grupo Que não dá de ver o e-mail Segunda-feira Doze de dezembro de dois mil e dezenove Fiz algum avanço com a máquina virtual dois Não se desanimem demais Ainda é possível estabelecer Qualquer tipo de conexão estável Mas me ocorreu que eu poderia Ao menos executar um despejo de memória Através de algumas rotinas de análise de padrões Para ver se podemos decifrar qualquer dado digital da AVM Não queria consumir todo o tempo do servidor Por causa de um palpite Mas tem alguns resultados preliminares Que indicam a presença de sistemas binários de computador Com base nisso Vou marcar três dias de tempo do servidor Na semana que vem Para isolar qualquer pedaço de memória Que pareça ser binário Se tiver sucesso Certamente poderemos encontrar textos codificados E conseguir ter a primeira ideia da AVM2 Mas não me levem a sério Sigam todo o vapor na AVM1 E com sorte logo terei mais compartilhar Rotifer, engenheiro de sistema Tá, provavelmente o Rotifer estava desenvolvendo uma máquina virtual dois Provavelmente máquina virtual é tudo isso aqui Que a gente já conversou, né? Tá, ok Questões causadas por memória desprotegida O Javier Razo, da MES.local Mandou para o grupo também de A3 Alguém já avaliou os efeitos colaterais Que podem ser causados Pelo compartilhamento de memória Entre múltiplas máquinas virtuais Em vez de alocá-las individualmente Estou vendo alguns arquivos Que a máquina virtual 1 está gerando Encontrando algumas informações Que com certeza não deveriam estar lá Não tenho visto nenhuma evidência De que isso realmente está afetando A parte interna da máquina virtual Então acho que seja prioridade Mas sem dúvida é digno de nota Meu melhor propite é que a memória sendo liberada da VM2 Não está sendo zerada O que tecnicamente permite que a VM1 a acesse Toda a informação que tenho Vai para o rastreador de problemas Mas queria confirmar com alguém Se alguém mais notou nesse sentido Javier Razo, engenheiro do sistema Parece que a máquina virtual 1 Estava se comunicando com a máquina virtual 2 Ou estava mandando dados para a máquina virtual 2 Sem ser permitido Interessante Agora a gente vai ter um e-mail aqui Da Paula Miner Que pelo visto é a Paula Que se declarou para o Eve Que agradeceu por trabalhar com ele E a Paula Miner Pminer no mess.logal Ela está realmente trabalhando na metaverse E ela é uma resposta Do e-mail chamado ética E olha só Paula Miner Ela é gerente de projetos Em termos simples Não é nossa função Decidir de mordo arbitrário Sobre algum código de ética Apenas porque somos os primeiros a fazer isso Até onde sabemos Isso é função do governo Bem depois de já termos avançado o suficiente Para que isso não mais se aplique a nós No fundo É errado aplicar uma lógica ética a isso De qualquer forma Porque o código de ética humano Se baseia em nada mais Que nosso próprio conhecimento e entendimento De formas de vida similares a nós mesmos Não temos ética Para matar bactérias ou planas Só para criaturas As quais podemos projetar Nossas emoções De maneira convencente Os humanos Nas nossas máquinas virtuais Operam de um jeito Completamente diferente De nós na essência Por isso não devem ser levados Mais a sério Que uma máquina programada Para imprimir Estou triste Somos engenheiros Não filósofos Interessante Parece que a Paula Que entrou em alguma Alguma discussão Do grupo Sobre ética Porque realmente Quando a gente pensa Que ela colocou Ah, os humanos não ligam De matar uma bactéria De matar uma formiguinha De matar uma planta No entanto Um ser humano Ele não mata um cachorrinho Não é eticamente certo Não é moralmente certo Matar um outro ser humano Não é moralmente certo Isso é uma questão ética Filosófica e moral Da gente Quando ser humano No entanto Os personagens aqui A Mônica Por exemplo Ela não tem essa noção De ética e moral Então Não tem como a gente Construir uma ética e moral Dentro da realidade simulada Então quando a Natsuki Diz para a Yuri Ah, tomara que ela se esfaqueie Logo Se mate de uma vez Tipo Ela não tem uma ética Não tem uma noção de ética Que nem nós temos Sabe Não tem uma questão de moral Então aqui Ela está meio diferenciando Que o ser humano Que nós seres humanos Somos de um jeito E os personagens Que a gente criou Nos videogames São outro Não tem essa coisa Sentimental entre eles É tudo código Então vamos lá O outro e-mail da Paula No dia 5 do 12 Concentrando-se nos objetivos Ela mandou Para o grupo de e-mail Quinta-feira Como lembrete Para ajudar a guiar A coleta dos dados Qualquer análise feita Deve se concentrar E responder Algumas dessas questões centrais Como permitir Acesso elevado A máquina virtual Afeta o estado emocional De uma pessoa Como permitir Acesso elevado A máquina virtual Afeta os valores E objetivos De uma pessoa Como alguém lida E sente de fato A habilidade De mudar os conteúdos Da própria máquina virtual Como o acesso elevado A máquina virtual Está sendo utilizado Como arma Que ações e valores Mais contribuem Para a destruição Do universo Acima de tudo Como nossas observações Podem ser aplicadas Ao nosso próprio universo Bônus Como podemos apresentar Isso para a administração Como uma operação Que beneficia a empresa Nota não relacionada Quem mudou o esquema De cores Da área de trabalho Para a rosa Pode por favor Mudar de volta Fica pouco profissional E qual o risco De chamar a atenção Paula Mayner É interessante É interessante Que as vezes Eu estou meio confuso Enquanto máquina virtual E Mônica Se são a mesma coisa Ou se a máquina virtual É outra coisa Porque uma afeta a outra E pelo visto Está falando da relação Máquina virtual Pessoa E como é que a máquina virtual Está sendo usada Como uma arma E olha só que interessante Como as nossas observações Podem ser aplicadas Ao nosso Não, peraí É como apresentar isso Para a administração Como uma operação Que beneficia a empresa Pelo visto Estavam trabalhando Em algum projeto Alguma coisa Ou o próprio Doki Doki Em si A experiência do Doki Doki É para ser utilizada Num projeto maior Para a empresa Será que é para a Metaverse? Será que é para outra empresa? A empresa que contratou a Metaverse? Vamos lá É... Ivy Lester Minha Nossa Certo Quem foi o responsável Por criar um Twitter Para a Mônica? Ai meu Deus Agora a Mônica Pode ser cancelada Achei hilário Mas pelo amor Não contem para a Paula Daria erro 404 Em um microsegundo Vocês estão postando Os tweets manualmente Ou criaram um código Com uma camada intermediária Para automatizá-los Com base no conteúdo Dos tweets Por exemplo Não está gritando Por ajuda Suponho que estejam Vindo do controle Da simulação Ivy Lester Engenheiro Será que a Mônica Está com uma Ela está com uma Ela criou um Twitter Por si só Para ser uma simulação Ou foi automatizado Enquanto software Será que a inteligência Artificial Criou um Twitter E criou consciência E começou a postar lá Gente socorro É a nova Marina Joyce Mônica Joyce Não sei Bom Divergência dos personagens Do Liby Muzi Liby Muzi é engenheiro Né Aqui dia 7 Tendo executado A simulação De controle Por um tempo Fica evidente Que certa personagem Está faltando Em todas as menções E aparições Isso me faz especular Que as alterações De Mônica São menos descuidadas Do que pensamos Porque ela mesmo Teve que criar Essa personagem Para poder forçar Uma interação Entre ela e o usuário Será por isso Que a personagem Tem traço de personalidade Tão limitados e dissonantes Ou estou indo longe De mais a minha análise Vou abrir um caso Para começar a rastrear Informações e observações Sobre a anomalia Da aparição Dessa personagem Olha que legal O Liby Muzi Fala da Sayori Aqui Tendo executado A simulação de controle Por um tempo Fica evidente Que certa personagem Está faltando Em todas as menções E aparições Quando a Sayori Morre Ela some Ela não aparece mais Isso me faz especular Que as alterações De Mônica São menos descuidados Que pensamos O pessoal acha Que a Mônica É Tá Tá simples Não Não tem grandes Consequências Para o software Né Muito Inteligente Porque Ela mesma Teve que criar Essa personagem Para poder Forçar uma interação Entre ela e o usuário Então para a Mônica Chegar até a gente Ela teve que criar A Sayori Para criar uma ponte Entre o clube de literatura E a gente Com a Mônica Olha que doideira Será por isso Que essa personagem Tem traços De personalidade Tão limitados E dissonantes A Sayori Não parece ser uma personagem Que não tem quase Nenhum traço Quero fazer todo mundo feliz Eu tenho depressão É isso É Sayori A Mônica Criou ela assim Simplesmente para ela Cumprir a função de ponte Para chegar até nós Ou aqui no caso O Libby está indo Longe demais Interessante né A reflexão dele Vamos lá Histórias paralelas Da Reavort Reavort Administrador de sistemas Obrigado a todos Que se empenharam Na simulação de controle Nem imagino como deve ter sido Intendiante esconder a Mônica Esconder de Mônica As permissões elevadas dela Com tanta delicadeza Sem atrapalhar A conexão com a VM Então olha só Reafirma aquilo Que a gente já viu Que o pessoal estava tentando Esconder as vulnerabilidades Esconder que é um computador Que é uma simulação Da Mônica né Tipo Eles queriam demonstrar Para a Mônica Que tudo é real Não tu não é um programa De computador Mônica Tu é real Só para deixar claro Todas as gravações Reotuladas como Histórias paralelas São parte da simulação De controle Certo Estou notando alguns detalhes Da vida das personagens Que diferem um pouco Daqueles da VM1 Até mesmo Coisas triviais É parte do efeito Borboleta De algumas das mudanças Mais fundamentais de Mônica Ou resultam de ela Alterar as outras personagens Na VM1 para testes Ou para diversão Assim Se estou acompanhando direito Temos tipo Uns 5 universos Diferente ao todo Com 3 ou 4 deles Criados E então destruídos Pela Mônica Claro É engraçado Porque eu continuo Querendo especular Qual deles é o universo real Mas na verdade Todos são Tão reais Quanto o nosso Pelo menos Olha só Que legal Olha que legal As histórias paralelas Contam sobre as personagens Como a gente vem acompanhando No decorrer dos vídeos Aqui do canal E pelo visto A Mônica Está aprendendo Sobre isso Está aprendendo Sobre as personagens Como é a teoria Que eu venho defendendo E a partir disso A Mônica Ela consegue alterar As personagens Ela consegue compreender Então olha A Sayori tem depressão A Sayori está andando Muito com o usuário Que somos nós A Sayori Que tal tu se matar Vai lá Te enforca A melhor coisa Que tu pode fazer Ou a Yuri Fazer a Yuri Fazer a Yuri Se cortar Sabe Ou a Natsuki Sabe Entendeu A Mônica Ela consegue Controlar As outras personagens Porque ela aprendeu Como lidar Com os problemas De cada uma Das personagens Com cada script Então aqui Se estou acompanhando Direito Temos uns 5 universos Diferentes ao todo Com 3 ou 4 deles Criados Então distribuídos Para a Mônica Seriam as rotas Rota da Natsuki Rota da Sayori Rota da Yuri Não tem uma rota Da Mônica E tem uma rota Que a gente tenta Gradar as 3 Interessante Será que é isso Do que se trata Fica a pergunta E vamos para o último E-mail Do Eve Lester Eve Lester 9 de dezembro Estou de licença Pelo resto da semana Fale com o Rav Se precisa marcar Um horário no servidor Mas imagino Que meu trabalho Vai durar uns dias E já que coletamos Tantos dados Essa semana Que tal marcarmos Uma reunião Para discutir Os resultados Quando eu voltar Eve Lester Engenheiro Nada demais E o Eve saiu As 9 e coisa Interessante Interessante mesmo Aqui 93% dos dados Foram coletados Agora O que me falta No caso É só Alguns poemas As imagens A gente tem todas Os segredos E algumas coisas Aqui Que é bem interessante A gente dar uma olhada Tá me ouvindo Aí aqui tem tipo Algum código Hoje eu cortei minha pele Foi emocionante Entendo como Terara se sente Mas devo ser responsável Tinha uma lembrança Da ocasião abaixo O homem entrou O homem entrou no clube Uma piada No clube havia uma garota Que gostava muito dela Depois de ficarem Tempos juntos O garoto passou a gostar Um dia a garota percebeu Que estava apaixonada Por ele Antes que algo Desastroso acontecesse Um terceiro interferiu Com a programação dela De repente A garota passou a se odiar Por estar apaixonada Essa tradição Acabou com o código O universo começou A entrar em colapso Mas ela se matou Bem a tempo Um sonho Todos assistiram Teve tarde Isso aqui a gente já leu Coisas que gosto No papai Um sonho Estava vagando Por um depósito Abandonado à noite Acabei no menor Sala vazia Tomada pela escuridão Logo me dirigiu Para o outro lado De repente Tá Meus irmãs já estavam Ficando cansados Mas só A gente pode definir As coisas com papel De parede Né gente Eu nem sabia disso Que legal Posso ter Eu nem sabia Que dava de definir Imagem de papel De parede Né mano Nossa que legal Vou definir de papel De parede É isso Agora eu tenho Um papel de parede Da Mônica Bom vamos lá gente Cara tem muita informação Aqui muita coisa Bizarra acontecendo Mas eu acho interessante A gente conversar Um pouco sobre isso Porque é bem aleatório Como se trata Aqui o Doki Doki Literature Club Tem muita teoria Então eu realmente acredito Que são É uma A Mônica na realidade É uma inteligência artificial Que ela foi construída A partir de dados E alimentações Que deram pra ela Das interações Só que ela começou A ter controle Da situação Ela começou a mexer Nos arquivos Como a gente percebe Ela mexe nos dados Ela mexe nos personagens Ela exclui aqui ou lá Só que isso gera Consequências E o objetivo Da Mônica no final É cumprir o seu objetivo Que é ficar com a gente Custo que custar Só que parece que isso Isso meio que fugiu Do controle Dos programadores Como a gente viu Pelos e-mails Pelos documentos secretos E eles estavam tentando Manter escondida a Mônica Só que a Mônica Acaba descobrindo Mas a questão é Quem é essa equipe? Essa equipe foi contratada Pela Metaverse O que a Metaverse Queria fazer com isso? O que é a Máquina Virtual 1 E a Máquina Virtual 2? Quem são essas personagens? A Paula O Yves Qual o objetivo deles? Era fazer uma inteligência artificial Que fosse Minimamente controlável? Pelo visto não deu certo Que a Mônica saiu de controle Mano É muita pergunta Para se responder Eu acredito que deve ter Mais alguns arquivos secretos Qualquer coisa Assim na internet Eu já ouvi teoria De outra personagem De Doki Doki Mas Gente Vamos ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E uma coisa importante Eu quero muito saber A tua opinião Se você aí Que está assistindo esse vídeo Tem informações essas Por favor Comenta aqui embaixo Vai ser um prazer Explorar essas informações Essas Descobrir isso com vocês Conversar com vocês Nos comentários Porque ele é um jogo Muito rico Misterioso E que eu tenho certeza Que eu não explorei Tudo que tem para explorar nele Então Eu vou achar bem difícil Na realidade Continuar explorando Porque Eu tenho Eu tenho mais jogos Para gravar gente Então Talvez Não sei se esse vai ser O último vídeo De Doki Doki Literatura Club Plus Aqui no canal Então por favor Eu adoraria Abrir essa seção De comentários Aqui embaixo Para a gente Debater sobre esse jogo Sobre coisas do jogo E o mundo do jogo E etc Então por favor Comente aqui embaixo Informações Dados que vocês saibam Spoilers que vocês saibam Teorias Será um prazer Ler Ler E trocar Uma ideia Com vocês Beleza Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Um abração Do monosquete Beijo no coração E cuidado com a Mônica Valeu E falou